Associações e cooperativas que tem estoque de sementes de feijão, de milho e de sorgo podem participar da chamada pública de compras da agricultura familiar. As informações com a repórter Priscila Machado, que ao vivo tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. No total podem ser adquiridas até 475 toneladas de semente. Sobre esse assunto eu converso com o Tiago Horta, da Conab, que tem mais informações. Boa noite. Quem pode participar da venda? Existe alguma limitação de valor? Boa noite, Priscila. Podem participar dessa aquisição de sementes por parte da Conab. Organizações formalmente constituídas, associações cooperativas que tenham um trabalho de produção de semente e tenham as inscrições tanto de sementes crioulas no Cadastro Nacional de Semente Crioulas quanto das sementes tradicionais no RENASEM, no RNC, no Registro Nacional de Cultivares, podem participar dessa venda. E como que as sementes vão ser utilizadas após a compra? As sementes são adquiridas pela Conab e são repassadas ao órgão que demandou a Conab essas sementes. No caso dessa chamada pública, foi da primeira chamada pública que a Conab está operando, foi o governo de Sergipe que demandou essa quantidade de sementes da Conab. E através do PA a gente pode adquirir e doá-las aos agricultores familiares cadastrados junto ao governo do Estado. E como é possível participar? O que é preciso fazer? Bom, para participar as organizações têm que juntar as documentações previstas na chamada pública e apresentarem a sua proposta de venda à Conab até o dia 13 desse mês, na próxima sexta-feira. Elas têm que protocolar na Conab de Sergipe, na nossa superintendência regional de Sergipe, protocolar a proposta de participação delas com as quantidades de sementes, alguns documentos previstos na chamada pública para que possam concorrer a essa chamada pública. E quais são os seus critérios de seleção para poder selecionar? Bom, a chamada pública para aquisição de sementes é com preço fixo, então o preço já foi pesquisado pela Conab e os critérios de seleção vão ser aqueles... O primeiro critério é a proximidade da fornecedora de sementes do local que vai ser utilizada a semente. A razão disso é trazer uma maior adaptação da semente ao local que vai ser utilizado e também uma diminuição de custo de frete, de logística para a entrega da semente. Além disso, um outro critério que a gente pode utilizar também é o público fornecedor dessa semente. O agricultor familiar que está produzindo essa semente, se ele for num critério, se ele for quilombola, mulher ou assentado, também tem uma priorização para esse público. Muito obrigada pelas informações. Os interessados em vender as sementes devem se inscrever até a próxima sexta-feira. Aline. Muito obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo.